Diga Diga Quem você é me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira A máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja Meu cabelo não é igual A sua roupa não é igual Ao seu cara Não é igual 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 É igual Não 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 é igual Muito obrigado Eu tenho muito Eu tenho muito E eu não me importo Eu tenho muito E eu não me importo E eu não me diga Quem você é me diga Me fale sobre a sua estrada Me corte sobre a sua vida E o importante é ser você Mesmo que seja, que seu, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja, que seu, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Obrigada, gente, herói! Valeu! Legenda por Sônia Ruberti